Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os meus personagens aqui do Marvel Torneio de Campeões Lembrando que se vocês quiserem que eu escolha algum personagem específico pra fazer o Escolha Seu Herói É só vocês darem o nome de algum dos personagens que vocês estão vendo aqui e eu vou fazer então o duelo entre eles Escolher três desses personagens pra eu fazer o versus e então a gente fazer um duelo com eles Eu tô já com uma quantidade bem bacana aí de personagens, eu tô com mais de 30 Então dá pra vocês variar bastante de nomes aí pra gente fazer o Escolha Seu Herói Lembrando que eu faço essa série agora com o Subway Surfers, o Crossing Road, o Blades of Brim e o Marvel Torneio de Campeões Então esses foram todos os meus personagens que dá pra eu colocar nessa série do Escolha Seu Herói Vocês podem escolher três personagens que eu vou tá então fazendo o combate dele no versus desses três Pra mostrar pra vocês tanto os golpes quanto como ficaria a luta deles contra outros personagens, beleza? Então quem gostou desse vídeo deixa aquele gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até mais!